Oi pessoal, bom dia! Hoje eu vou passar uma dica para vocês de como limpar as folhas da orquídea falianópolis. Eu comprei algumas falianópolis aqui no orquidário próximo da minha casa e as folhas vieram bem sujas, bem empoeradas e com essas manchinhas brancas. Eu acho que é um defensivo que eles passam para proteger as plantas, né? Então, eu particularmente não gosto. Eu prefiro elas assim, bem limpas, higienizadas e eu acho que elas também gostam, né? Eu comprei elas já com haste floral, essa aqui já está formando os botõezinhos ali, tem outra haste vindo aqui atrás. Olha essa aqui que linda, essa eu ganhei de uma amiga florida. Também limpei as folhas dela. Então, eu vou estar limpando essa daqui e vou mostrar para vocês como é que eu faço. Muito simples, olha, eu começo assim, eu coloco um pedacinho de algodão aqui no miolinho para não ter perigo de na hora de eu passar o leite, ele escorrer e acumular aqui no miolo da planta, tá? Mas também se acontecer isso, é só secar, bem secadinho com o algodão e não tem importância. Então, essas aqui eu já limpei, eu deixei essa daqui para mostrar para vocês, para também o vídeo não ficar muito longo, porque é só uma dica. Então, eu faço uma misturinha de leites, um pouquinho de leite com água, não tem a quantia de plantas que você vai limpar. O legal é você trocar esse leite para cada planta, você trocar o leite e o algodão. Então, eu coloco bem pouquinho, um pouquinho de leite, um pouquinho de água, deixo ele bem molhadinho e vou higienizando as folhas. Passo com cuidado para não ferir a folha, para não quebrar, para ela não se cortar, né? Limpo aqui os reguinhos dela, os cantinhos. Eu limpo também a haste, que a haste também vem manchadinha. Então, é bem simples, olha, é uma higienização nas folhas. Esse produto que eles passam, pelo tempo que eu já comprei ela, então, ele já fez efeito, né? Ele já, ele já, a folha já absorveu ele e ele já está fazendo efeito. Ele deve ser algum produto defensivo, algum fungicida que eles usam, porque o adubo mesmo não fica manchado, não sei o cálcio, né? O cálcio fica manchado. Mas como elas estão, assim, com bastante saúde e estão com haste, então, eu não vou replantar elas agora, eu só vou fazer a higienização das folhas. E daí, o que eu faço? Eu ponho um cachepozinho bonito, esse cachepô aqui eu ganhei uma orquídea de uma amiga, de presente de aniversário, olha que gracinha. Então, eu coloco ele num cachepô bonitinho e eu arrumo aqui no meu cantinho que eu tenho das falhanópsis. Aí, eu vou espremendo o algodão e vou tirando o excesso de leite que fica na folha, para não ficar esses resíduos do leite, senão também a folha continua manchada. Então, daí não tem função nenhuma, está limpando a folha, né? Aí, eu seco bem aqui o cantinho da folha. Vou tirando aqui o excesso do leite que ficou na folha. Eu limpo também a parte de baixo. Daí, eu já vou observando se não tem coxonilha, se não tem nenhum bichinho grudado na folha. A gente já aproveita para fazer uma revisão na planta. Eu limpo todos os cantinhos dela aqui. Tiro tudo o resíduo. A quanto... Ah, e de quanto em quanto tempo eu faço isso? Não tem uma data. Eu só repito esse processo. Aí, eu retiro aqui o miolinho. Eu só repito esse processo se a planta ficar manchada de novo, acumular pó. Olha como fica bonita. Tá? E aqui eu taco o meu adubinho, que eu sempre coloco o smoke coat. Então, é ó, é bolinha de algodão, um pouquinho de leite com água, né? Misturadinho. Faço a higienização. E pronto. Aí, é só arrumar ela e deixar ela lá num cantinho bem bonitinho. Tá ok? Então, essa foi a dica que eu quis passar para vocês hoje. Bastante gente pergunta aí o que eu faço para as folhas ficarem com bastante brilho, bem limpas. Então, é isso que eu faço. O leite também, ele é um acaricida, né? Ele protege as folhas. Nessa época agora de frio, as folhas tendem a melar, a ficar manchada, a dar ácaros, fungos nas folhas. Então, se a gente não tiver controle e carrega, as falhanópolis, elas ficam bem judiadas nessa época de frio. Então, é só manter agora a planta. Tá ok? Então, pessoal, olha como fica bonito. Já coloquei elas aqui no cantinho. Olha o brilho que tem as folhas. Olha, tá com essa haste formando. Aqui ela tem uma haste aqui embaixo, mais essa daqui que tá com o botão. Olha que lindas. Aqui a minha decoração. Olha a minha neguinha, que eu ganhei de uma amiga muito especial. Ah, e tem um pedacinho de algodão aqui. Essas decoraçãozinhas aqui, eu ganhei de uma amiga chamada Fernanda. Ela também gosta bastante dessa decoração. Ela me deu de presente de aniversário. Tá? Então, essa foi a dica de hoje. Quem gostou aí, curte meu canal. Dá um joinha no final. Compartilha aí a página. Curte a nossa página lá do Face também. Lá eu faço postagem diárias, tá? Eu só tenho todas essas aqui ainda pra limpar. Tá ok? Olha essa no coquinho. Também já limpei. Olha essa no coquinho. Eu faço postagem-se.